já achei outra brava aqui tô falando galera, é rápido, andou, achou o canto parecido a anterior deixar aqui ó, tá firme, com o solzinho na gaiola ó, show de bola ver se ela aparece já tô vendo ela já, mas um parece ser tão... ah, tem duas galera ó, já vamos pra briga já, tem duas, uma voa lá pra trás e a outra ficou aqui em cima provavelmente, aqui tem duas juntas, são duas goladas aí ó, provavelmente o território daquela lá é mais pra trás e o daqui é o dessa ó, cantinho dela essa aqui você já conhece né galera, qual que é né olha o começo do canto essa que tá aqui é aquela tui tui galera, começa um tui tui bonito viu, tui 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 que menino, ela dá um tui tui e enrola o grego mas a gente sabe que essa daí não vem na gaiola não essa aí só fica cantando em volta mesmo, ó ela ali ó vou tentar mostrar pra vocês aqui tá no meio do galho lá ó ó oi tio, veio perto, vamos ver se ela vai vir ó o cantão galera ó 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 é ó ó a Agora que foi pra lá galera Foi chamando pra briga Deve ser brava aquela lá Só não vem na Galó Porque não é território dela Olha que lugar bacana galera Bonita ou não é? Uma maravilha Um bradocão aí Bicho mala Um bradocão aí Um bradocão aí Um bradocão aí Passou um gavião aqui agora em cima galera Aí breca todos os passarinhos Um bradocão aí Chegou já, galera. Ó, ó. Aqui em cima aqui, ó. Olha aí o outro canto, ó. Bonito também. Ó. Essa é pretona, hein? Que coleira linda, rapaz. O canto dela então, galera. Baixa um lugar pra pôr viola aqui. Vamos pôr aqui, ó. Vamos ver essas árvore com muita folha. Cobradó que a sua tá fácil. Tá de boa. Essa é a quinta puxada, hein? Quinta puxada nesse vídeo. O vídeo já ficando longo, eu sei. Mas... É só ir passando aí, ó. Quem quiser ir vendo todos os vídeos aí, ó. Todas as puxadas, só ir passando. Olha. Essa aí canta bonita, hein? Olha ela aqui, ó. Tchau. 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 Essas árvores assim com muita folha, o Bradó que fica... fica assustado, não gosta não. Eu vou tentar ir mais pro meio lá. Manda uma andada. Tá vendo ele fica assustado nessas folhas aqui ó, a coelha foi pra lá, eu tô na beirada aqui da rua né, e ela só faz nenhum medo, um erro né, aí é foto que eu fiquei tendo no mato, no chinelão, não compensa, aqui já é mais aberto, tá vendo, campão, se a gente acha alguma coisa nova aqui pra cá, até aquela outra vez eu não cheguei a vir, hein, vai ser novidade até pra mim se aparecer alguma coisa aqui. Tem umas patas monstronas aqui ó, tá vendo aí ó, tá entrando no meio do mato, galera ó, eles aparecem aqui no meio do mato, você é doido hein, não sei se é cachorro, se é onça vai saber. O ruim de lugar abertão assim, é que sempre tem eles né, ó lá ó, gaviãozão, pô aí né, ó, asa preta, esse aí é inteiro branco dasa preta, faz tempo que eu não vejo ele aqui. e aí tchau e aí e aí e aí e aí Vou dar o badá aqui um pouco. O gavião é foda, né? O gavião acaba com a brincadeira. O gavião é foda, né? 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 Ó, passou uma fêmea aqui agora, o bichão ficou doido. O foda é que esse gavião tá campeirando aqui, aí é foda. A plantaçãozinha de árvore aqui, ó, do lado. O gavião é foda, né? O gavião é foda, né? O gavião é foda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pensei ter ouvido uma coleira aqui. O gavião é foda. Tem outro gavião passando. Os passarinhos ficam assustados. Vamos lá. Vamos lá. O gavião é foda. Vamos lá. Vou dar um pause aqui. Beleza? Aí eu volto lá naquela... Aquela parte lá, beleza, galera? Aí eu volto lá naquele canteiro lá do... Onde tinha o... O coleiro preto primeiro lá mais forte. Aí galera, estamos voltando aqui agora. Olha os canarinhos aqui, galera. Olha os canarinhos aqui, galera. Olha. Vamos lá. 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 é isso é isso é isso é uma colher que tá brava aí galera essa solta ficou louca com o bradocca aí o bradocca gostou dela também eu gosto das valente ó a gente não parte, vamos pra brigar vai aquela aveia aqui em cima aqui ó olha aqui galera ó lá vai se aproximando agora aqui no pilar ó ó o pé galera ó ó o pé que vocês gostam de ver aí ó show de bola galera ó que pega bonito galera ó a coleira show com o bradocão aí é lá do lado de lá ó ela canta o bradoc responde num picadinho de canto não sei se dá pra vocês ouvirem daí ó ó ó ele chamou a briga de novo bicho é pilantra rapaz olha ali ó o bradocão aqui é terrorista galera ó ó ó ó ó ó ó ó show de bola galera show de bola é um verdadeiro show da natureza ó ó ó ó ó ó ó ó fica no canto, é que não dá pra vocês ver, galera. Vista-sola fica no canto. Essa aí é a marreta também, galera. O gradoque fica no canto, ó. Ó. A vizinha aqui, a colherinha vizinha vem até aqui, mas não chega a cantar firme, não. Ó, galera. Ó o gradoque fica no canto, galera. É quando ele fica nessa fibra aí, ele canta baixinho, galera. Olha. Tá deixando pra briga do outro lado, lá. Ó o gradoque chama pra briga também. Mas essa aqui canta bonito, galera. Essa daí foi a campeã. Essa daí foi a última aqui, ó. É isso aí, galera. Tamo junto. Finalizar mais esse vídeo aqui, ó. Já ficou longo já. Uma hora de puxada, hein, galera. Uma hora, hein. Tem que garantir o like aí, compartilhar. Tamo junto. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho se você ainda não ativou. É nóis. Tamo junto. Fechadão. Sempre, né, galera. Tá ligado? Compartilha esse vídeo aí pra todo mundo aí, ó. Pros amigos, beleza. A gente teve... Seis puxada com essa última aqui nesse vídeo. Seis puxadinha top. Show de bola. Mostrei pra vocês o pedaço aqui, o lugar pro bonito que é. Tá a gava. Vou passar ele cantando aqui agora, no fundo aqui, ó. Bradocão. A coleira solta. Só pega da hora. Tem mais outra cantando ali do outro lado. É isso aí, galera. Conforme vocês dão um like, se vocês gostam do vídeo. Se vocês gostam do vídeo mesmo, galera, deixa o like. Arrebenta o like aí mesmo, porque aí o vídeo ganha uma... O YouTube, ele compartilha mais esse vídeo aí. Ele publica mais em outros lugares aí. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. Grande abraço. Termina aí, ó. Com uma imagem maravilhosa. Do Bradocão. Cantando. E o solto. É nóis. Tamo junto.